E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero super que sim. Bom, nosso assunto de hoje vai ser sobre consumo e consumismo, que todo mundo confunde com essas palavras super diferentes. Bom, mas todo mundo tem a dúvida. Qual a diferença entre elas? Vou explicar nesse podcast. Bom, primeiramente, o que é consumo? É basicamente quando o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência, como comida ou água. Essa é uma necessidade imediata. Bom, já o consumismo é tudo aquilo que a pessoa consome sem necessidade. Ela compra porque acha que precisa, mas na verdade não vai ter utilidade nenhuma. E muitas vezes o consumismo ocorre por conta de propagandas e pela mídia. Agora vamos para a parte mais fácil. Qual a diferença? Então, o consumo é tudo aquilo que você consome com necessidade, que vai ter uma utilidade, mas já o consumismo é sem necessidade nenhuma e provavelmente influenciado por mídia. Então é isso, gente. Espero super que vocês tenham entendido qual a diferença que todo mundo confunde dessas duas palavras super parecidas, mas são totalmente diferentes. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários ideias para eu gravar mais podcast para vocês, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!